O Palmeiras ficou de bem com a vida depois da vitória, mas a saída de Tite, que se demitiu depois que o dirigente Salvador Palayo mandou calar a boca, ainda rende. Vanderlei Luxemburgo comentou o assunto e criticou a reação da torcida do Palmeiras no caso. A coisa que mais me incomoda é você ver um técnico ter que sair num carro de polícia no aeroporto, porque senão ele vai ser linchado pelos torcedores. E os torcedores se vangloriando disso constantemente, que eles pressionam os técnicos, os carros dirigentes são frouxos, porque a primeiro momento que tem uma pressão eles mandam técnicos embora. E cada vez fortalecendo mais esses vândalos. Acho que tem que dar um basta nisso.